...de passagem, e já ouvimos falar da sua briga. Hã? Da minha briga? Será que o Galileu não esqueceu? Será que ele ainda tem mágoas de mim? Ai, é claro! Eu duvido até que ele fale com você. Hã? Será? Tenho certeza! Tenho certeza! Mas e então, pessoal? Vamos organizar a festa ou não? A gente não falou pra fazer isso! Não sei lá, mas... Reúne!